Ai, quem me derra, dir outra vez vinte anos Ai, como era, como te amei, santo Deus Meus lábios pareciam dois franscanos A espera do sol que vinha dos teus Ai, morelia das processões a passar Das verbos audazes da guitarra al solucionar Gritar, quem pode salvar-me? Gritar, quem pode salvar-me do que está dentro de mim? Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Mas eu sei E ela agora só diz Gê, menino, quando eu morrer Quero ver Angola em paz Gê, menino, quando eu morrer Gê, menino, quando eu morrer Quero ver Angola em paz Gê, menino, quando eu morrer Gê, menino, quando eu morrer Quero ver Angola em paz E o mundo em paz Agola em paz Oi, sabi de meu De meu, de meu mi só Boinha crecheu Na munde sou boçol Oi, sabi de meu De meu, me só Boinha crecheu Na munde sou boçol Sabi de meu Amém. Amém. Amém.